Fala galerinha, tô com mais um vídeo, hoje nós estamos aqui na loja pra comprar a nossa vara de festado murinete Tanto esperada aí no canal e hoje ela vai chegar e vai ser essa daqui ó De mais de 90 peças cara Tem aqui ó a vara, o murinete e olha o tanto de umzol cara Depois vou fazer, vou comprar ela e depois vou fazer um vídeo abrindo ela pra vocês verem Olha o tanto de umzol de mosquitinho a um médio pequeno aqui né Aí tem umas iscas aqui pra você montar, colocar numzol pra atrair o peixe Também tem umas boinhas aqui ó, eu passo a linha ali por dentro E aí fica boiando pra poder, ela afunda e você percebe que o peixe pegou Tem umas outras aqui que eu não sei pra que que é, agora essa aqui também é uma boinha né E o engraçado desta vara aqui ó, que ela é retrátil, ela tem ó Um, dois, três, quatro, cinco gomos Ela é retrátil, é fácil de carregar ela né Ó, vou tirar ela aqui pra nós ver a especificação dela aqui atrás É uma vara de fibra de vidro, metro e oitenta Um murinete e mais de 90 acessórios de pesca Um, metro e oitenta, queria saber o tamanho da... Que ela fica depois de esticada né Show de bola aí, depois a gente vai voltar aí com mais vídeos lá na chácara já pescando Vem com a linha ali, eu não sei que linha aqui é, vamos ver se é forte Ó, a especificação, tá muito... Muita luz aqui, não tá dando pra ver a especificação certinha ali Mas é 20, 0,20 milímetro O murinete aí, show de bola O que me interessou aqui foi mais a varinha e o murinete Agora esses acessórios, que eu acho que vou ter que comprar uns outros Onzol, que vai ter que colocar aqueles castor mais reforçados né Os tambor aqui lá na chácara já tá bastante grande Tá de quilo e meio mais ou menos, tem de quilo, quilo e meio E o preço aí, que na internet tá mais ou menos esse preço Eles tem que pagar mais o frete e esperar pra chegar E aqui você já vai pegar direto né Já vai ter o produto em mãos, que isso é sensacional E a cor dela, ó, é a cor verde, show de bola Uma cor muito bonita Deixa eu ver se tem outras cores ali São três, três que tem aqui, tudo da mesma cor Então é isso aí mesmo Eu vou levar essa daqui Parece ser bem ajeitadinha, muito boa Esse aí vai ser uma nova aquisição aí do canal Eu tô antes esperado por muito tempo aí E tem várias outras peças aí de pesco, ó Cara que gosta de colocar em bicicleta Também as lanterninhas pra caça A facona aqui, ó, o tamanho dessa faca, mano Faca com banhinho, cabainho e tudo aí Tá adiante, canivete Canivete multiuso Canivete simples, pra quem gosta Esse aqui é flezinho, ó, pequenininho, portátil Show de bola Sensacional Faz barra aqui pra quem gosta de acampar Mas hoje é a vara de pescar, mano Tenta aguardado aí pelo canal aí, hein E agora vai chegar, hein Pra fazer novos vídeos Vídeos sensacionais aí pescando, beleza? Galerinha, já se inscreva no canal Deixa o like, isso é muito importante pra nós Escreve de que região você tá assistindo o vídeo Gostaria muito de saber de onde que os meus vídeos estão atingindo, beleza? Eu falo aqui de Rondônia, Pimenta Bueno Beleza? Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau Obrigado.